Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e rebola a garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lado E tu vou chamar de maridão E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Popozão no chão Te boto de quatro e de lado E tu vou chamar de maridão Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Você brotou na base tirando a roupa Senta por cima e é bola garota Hoje vamos foder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Te boto de quatro e de lado E tu vou chamar de maridão E eu vou botar devagarinho então Rebola o popozão Popozão no chão Te boto de quatro e de lado E tu vou chamar de maridão Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Louca, louca de paninho Quer sofrer um pouquinho? Vai foder comigo e vai dar pro bonde todinho Tchau, tchau